Então vamos lá pessoal, você vai ter que baixar no seu computador o Steam. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a como baixar o Steam e instalar o CSGO. Aí você, eu vou deixar aqui no card, pra você ir lá e dar uma olhadinha lá. Então vamos lá, eu tô com o meu Steam aqui, vou abrir ele aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui em loja. E vou digitar aqui, ó, The Sims. Sims4. Já aparece ele aqui pra mim e gratuito. Você vem aqui, clica aqui. Aqui vai aparecer a apresentação aqui do The Sims. Você vem aqui em jogar, ó. Tá aqui, ó, gratuito para jogar. Você vem em jogar. Aí vai aparecer o espaço necessário que você tem que ter no seu HD ou no seu SSD. Você vai, escolhe aqui o local pra instalação do jogo. Vou avançar aqui. Aí eu venho aqui em aceito. E aí, só esperar. É só esperar que ele vai verificar se tem espaço no seu computador. Então, vai receber a mensagem aqui que ele já tá baixando aqui o jogo. Então, só apertar em concluir. Aqui eu venho em biblioteca, ó. Ele tá aqui, ó. Tá instalando. Tá baixando aqui. Agora é só aguardar. Então, quando concluir aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, ele baixou aqui. Só que eu tava vendo aqui, ele deu um erro. E se por acaso der esse erro aí no de vocês, vocês vão fazer o seguinte passo. Ó, vou iniciar aqui pra vocês verem que vai dar o erro. Ó. Ó, aparece essa mensagem aqui em inglês. É um erro. Ele não inicia. O que você vai fazer a partir de agora? Você fecha aqui, ó. Vem aqui, ó, no íconezinho do The Sims aqui, na lateral aqui na biblioteca. Clica com o botão direito do mouse. Vem aqui em gerenciar. E vem em explorar arquivos locais. Chegando nessa pasta, você vem aqui em game. Tá vendo? Game. Aqui você vem em bin. Na primeira opção aqui, bin. Aqui tá o aplicativo do The Sims. Aí você vai iniciar por ele. Você dá dois cliques nele. E aí ele vai solicitar uma conta da EA Games. Você vem aqui, ó. Ó, vai abrir essa... Essa... Essa partezinha aqui. Aí você conecta por essas contas aqui, ó. Ou você cria uma também, ó. Você pode criar uma conta aqui. Então, pessoal. Depois de ter dado o erro, o que que eu tive que fazer? Tive que ir lá na EA, né? E fazer uma conta. Criar uma conta. Então, eu tentei criar uma conta, só que eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Aí, o que que eu fiz? É... Eu vi que eu já tinha uma conta lá. Já tinha uma conta lá que eu não usava há muito tempo. Então, eu não lembrava a senha. Aí eu tive que reenviar sempre o meu e-mail pra poder ter acesso. Pro jogo funcionar direitinho aí, vocês vão ter que criar uma conta lá. Caso vocês tenham, é só você logar na conta lá que ele vai iniciar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou iniciar ele aqui pra vocês verem. Vou aqui em jogar. Agora o OBS, ele tá em gravação de tela, né? Não sei se ele vai funcionar bem. Caso não funcione, eu tento, depois eu tento gravar como se fosse em jogo mesmo. Mas eu vou tentar aqui. É, aparentemente vai iniciar aqui. Tá iniciando. Vamos ver. Opa! Iniciou. Fechou. Fechou igual. Tá. Fechou pessoal, aí. Tá bem legal. Então pessoal, aí. É só você iniciar um novo jogo aqui que vai funcionar direitinho. Tá funcionando, ó. Jogo aberto, ó. Funcionando direitinho. E é só se divertir agora. E é isso. Esse é o vídeo, pessoal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Dá o like. Compartilha. E vai ajudar muito aqui o canal. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.